Olá meus queridos, que alegria estar mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar no canal. Hoje vai ser um vlog conversa, só vou mesmo atualizar algumas questões para você que me acompanha aqui no canal. Então vem comigo que o vídeo está começando. Olá, que alegria estar mais uma vez aqui no YouTube. Que bom estar mais uma vez, hoje vai ser um vlog. Olha, hoje eu não preparei roteiro, não preparei absolutamente nada. Acabei de chegar aqui do meu apartamento, acabei de chegar do trabalho, estou gravando durante a semana. E eu resolvi gravar esse vlog só para conversar algumas coisas acerca do meu tratamento capilar, que eu preciso conversar. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para você sempre ver aqui as novidades que eu lançar no YouTube. Bem, para quem já me acompanha há algum tempinho, sabe que eu faço tratamento capilar com finasterida e minoxidil. Isso é porque eu estou abrindo aqui as janelas, eu acabei de chegar aqui do trabalho. E já tem um tempo já que eu faço tratamento capilar com finasterida, só que teve algumas mudanças, porque eu troquei de médico, né? A médica que me acompanhava não deu mais continuidade e agora eu estou sobre outros cuidados médicos. Um médico também muito profissional, muito atencioso inclusive, que fez para mim, está fazendo meu acompanhamento e passou alguns exames necessários para mim. Então, teve algumas atualizações acerca do tratamento, por exemplo, eu parei de usar o finasterida por enquanto e o minoxidil eu só estou usando o oral, né? O minoxidil oral normal mesmo, estou passando duas vezes, né? Uma vez pela manhã e uma vez à noite. Aí, qual é a pretensão desse novo tratamento? A pretensão do novo tratamento é o fazer, gente, é o uso do minoxidil oral. O minoxidil oral. Mas só que para fazer esse tipo de tratamento do minoxidil oral, não é assim, algo tão fácil desse jeito, né? Às vezes a gente pensa que para tomar um medicamento, alguma coisa, é rápido, é só ver o que passa na internet e pronto. Aí você já faz o uso do tratamento. Não é desse jeito. Precisa de um acompanhamento médico. Tanto é que eu gosto muito de ressaltar aqui nos vídeos que eu gravo no canal, a importância da gente procurar um médico para a gente poder realmente fazer o tratamento direito. Não tomar por conta própria medicação, porque dá efeitos colaterais sim, né? Efeitos colaterais. E é importante a gente ter esse acompanhamento clínico. Então, o doutor, né? O doutor Vinícius, ele me passou uma série de prescrições, só para você ter ideia. Aqui, ele pediu para fazer vários tipos de exames de creatinina, hemoglobina glicada, hemograma, transaminase oxalacética, transaminase pirúvica e diureia, que é o exame de sangue. Pediu também dois exames com relação à cardiologia. Pediu para fazer um eletrocardiograma em repouso e uma avaliação do cardiologista. Está vendo? O que é que aconteceu? Aí, eu estou seguindo direitinho o que ele me pediu, o que ele me orientou. Aí, eu fui aqui em Fortaleza, eu tenho um hospital de Messegiana. Aí, eu fui lá no hospital de Messegiana. Bati o meu eletrocardiograma. Segundo o doutor lá que me atendeu, o médico que me atendeu, está aparentemente normal o meu eletrocardiograma. Aqui, as batidas do meu coração. Então, está normal aqui o meu eletrocardiograma. Mas, ele me pediu para mais dois exames. Ele solicitou dois exames para eu fazer, que é o exame de esteira e o roll pack. Acho que é roll pack que se chama, que você fica com o aparelhinho para ver como é que, monitorando a questão da pressão. A questão do, como é que é o andamento da pressão e os batimentos cardíacos. Bem, aí, eu vou correr atrás, gente, desses dois exames que ainda faltam, que é da esteira. Ele disse que eu andasse na esteira até dizer chega. Não, tá bom, chega, né? Andasse como é, correr, sei lá como é. Para, assim, ainda vou ter que fazer exame de sangue, porque eu não fiz ainda esses exames de hemoglobina, de hemograma completo. Não fiz ainda, mas eu vou ver já essa próxima semana sobre o exame de sangue da hemoglobina, né? E esse também da esteira e também desse roll pack, que é esse aparelhinho que a gente fica 24 horas para monitorar a questão da pressão. Então, remédio, gente, não é brincadeira. Tratamento não é brincadeira. Se você quer iniciar um tratamento capilar realmente sério, busque uma orientação médica. Não vá tomar por conta própria. Não tome medicamento por conta própria. Eu estou dizendo isso porque eu tenho a plena consciência dos riscos que tem, principalmente quando envolve minoxidil e finasterida. E, principalmente, no que eu desejo, que é o minoxidil oral. Porque, tá vendo? Para eu fazer o uso do minoxidil via oral, eu vou precisar de uma série de exames para saber como é que está meu fígado, como é que está o meu coração. Então, por isso que é muito sério essa questão da automedicação. Não pode a gente se automedicar. Tanto é que eu sempre alerto nos meus vídeos. Eu deixo bem claro, coloco na descrição tudo, que automedicação não é legal. Não vale a pena. Então, eu vou mantendo atualizado vocês. Eu vou atualizando. Normalmente, eu posto vídeos sobre tratamento capilar no dia, sem ser no domingo, para diferenciar. Só mesmo para vocês atualizarem como é que está essa questão do meu tratamento capilar. Mas eu estou confiante. O meu cabelo, eu cortei meu cabelo recentemente. Está tendo algumas falhas, porque eu parei de usar o Finasterida. Não estou usando, gente, Finasterida. Até que o médico, o novo médico que está me atendendo, que é o doutor Vinicius, ele possa me dar uma prescrição melhor. Ele possa me avaliar para saber como é que vai ser a questão do uso desse novo tratamento que eu vou fazer. Mas eu estou confiante, estou satisfeito. E é isso. Eu super incentivo quem quer iniciar um tratamento capilar, mas procurando realmente o caminho certo. Através de um médico que vai examinar, que vai fazer toda uma análise clínica sobre você. Estou total, para assim você fazer o tratamento adequado para você recuperar os seus cabelos. Está certo? E é isso. Estou chegando ao final do vídeo. Hoje é um vídeo curtinho mesmo, só para atualizar vocês. Deixa eu mostrar aqui o meu fim de tardezinha. Aproveitar, estou aqui no fim de tardezinha. Olha o sol aqui em Fortaleza, está se pondo já. Olha, estou aqui no... É um dos momentos que eu acho mais bonito, que é o pôr do sol. Se você assistiu até o final, você vai escrever no comentário a palavra... Coração. Porque eu falei tanto de coração, de cardiologista, coração. Então escreve aí no comentário. Coração. Eu vou saber que você, aquele inscrito fiel e que merece o quê? Um coração aí no seu comentário. Se você caiu de paraquedas, está me acompanhando pela primeira vez, conheça os vídeos do canal. Eu digo que é um canal aleatório, tem muita coisa, muito assunto. Então vai nas playlists, está certo? Vai na sua playlist favorita, a playlist que você mais gostar. Se for do tratamento capilar, vai na playlist do tratamento capilar. Eu deixei até aqui, linkado a playlist do tratamento capilar, para você que é interessado sobre esse assunto. Se você não é interessado em outros, tem essa playlist especialmente. Aí você pode maratonar os vídeos sobre tratamento capilar. Está certo? Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho na opção todos, para que quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube avisar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.